Bom, pra ser sincero com vocês, pode sim ser o meu último vídeo por um tempo, e o motivo é exatamente esse aí do título. O Mario Games me deu um strike e eu não vou conseguir postar. Opa, meus queridos, tio Sanario, tudo tranquilo com vocês? Comigo eu confesso, eu tô meio apreensivo, com um pouco de medo, porque eu nunca recebi de fato um strike, e eu sei que depois que você toma o primeiro, o canal acaba sendo bem prejudicado. Ah, tio Sanario, mas se você recebeu um strike, como você tá postando o vídeo? Calma, muita calma nessa hora que eu vou explicar. Bom, recentemente vocês devem ter visto o vídeo que eu fiz do Mario Games, até porque, pô, tem mais de 500 mil visualizações e não é pouca coisa, só que no vídeo eu acabei cometendo um erro de não censurar o rosto dele quando eu postei, e também de não modificar a voz dele na edição, e ainda disse o nome dele de verdade. Tá aí uma dica pra quem for fazer vídeo sobre alguém, não cometa esses erros, tá bom? E isso abriu porta pra ele, então, decidir aplicar um strike no meu vídeo por violação de privacidade, e foi exatamente o que ele fez. O que eu entendo, ele tem totalmente o direito de fazer isso, só que é meio triste, porque eu expus algo que ele fez e deixou público na internet. E no vídeo, diferente de muita gente, eu não zoei, não julguei, e sim, tentei passar toda a mensagem de que ele não é o único culpado, e sim os próprios pais e as pessoas que estão trolando ele há anos. Enfim, e que no final, a única coisa que a gente queria era que ele fosse procurar alguma ajuda psicológica, e que os pais fossem mais responsáveis. Só que parece que tudo foi em vão. Eu tava tranquilo e um dia desses, sentado no famoso trono, eu confesso, e eu então decidi abrir os e-mails, pra ver se chegou alguma proposta de propaganda e tal. Coisa que vai por mim, é normal dos youtubers fazerem. E aí eu me deparo com um e-mail estranho chamado Casey Subject, mas que ali era o suporte do YouTube que tinha me enviado. Eu cliquei e... Oi, Tchussa. Enviamos essa mensagem pra informar que recebemos uma reivindicação por violação de privacidade relacionada ao seu conteúdo. Daí embaixo tem o link do vídeo do Mario Games, a minutagem na qual foi reivindicado, que no caso foi do primeiro segundo do vídeo até o minuto 23 e 41 segundos, e que fora o vídeo, título, descrição, imagem e até o plano de fundo do canal também poderia ser o motivo do strike em si. E que como escapatória, eu poderia remover ou editar as informações e que eu tinha 48 horas pra fazer isso. E de fato, eu pelo menos tentei. Tanto que comparado com quando eu postei o vídeo, hoje tá muita coisa censurada, só que o próprio YouTube também me prejudicou. Pois o editor do YouTube é muito ruim. Sério, pra quem não sabe, tem como você postar um vídeo e clicar no mobinha lá pra você editar o vídeo já com o vídeo postado, que é o editor do YouTube pra você censurar, cortar, enfim. Só que é muito ruim. Você tem que ficar salvando de pouco em pouco pra dar certo, porque senão simplesmente trava tudo e você não consegue fazer nada. E nessas que eu dei de salvar, o vídeo ficou carregando infinitamente. E até o momento que eu tô postando esse vídeo, poucas alterações foram feitas. E se eu postar esse vídeo, né, porque eu não sei, pode ser que eu poste somente uma semana depois que eu tomo o strike, eu não sei. Daí, até o momento, eu tô a mais de 48 horas esperando o YouTube processar a modificação. E as 48 horas que o YouTube me deu, simplesmente passou. E eu não resolvi em absolutamente nada. Tudo bem, tem alguns borrões pelo vídeo, mas nem de longe é isso que eu queria. Até porque tem momentos que tá censurado, outros momentos que não. O que acaba ficando meio sem sentido tu ver partes censuradas e outras não. E a ideia era censurar literalmente tudo o que envolvia a imagem do Mario. O rosto dele e tal. E também cortar algumas partes que eu falo o nome dele em si. Nossa, minha voz ficou rouca. Voz de fumante da poxa. Depois disso, as 48 horas passaram, como eu disse. E eu recebi um outro e-mail, dizendo que eu tinha até 5 dias pra enviar um formulário de renúncia de privacidade e consentimento fornecido pela pessoa em questão. Ou seja, que eu tivesse algum tipo de autorização do Mario pra fazer o vídeo. Porque, né? Eu mostrei a imagem dele, o nome dele, vídeos dele. Então a gente tem que ter algum tipo de autorização. Coisa que eu em si não tenho. E que muito provavelmente nos próximos dias ou quando você assistir esse vídeo, o strike já vai ter rolado. O strike vai ser aplicado e eu simplesmente vou ficar impossibilitado de postar por uma semana. Ah, Tilsson, mas o que é strike que eu não sei? Bom, basicamente é uma punição do YouTube quando você vai contra algum tipo de diretriz. E nessa carreira do YouTube, os youtubers só podem cometer 4 vezes esse erro. A primeira vez que você toma um strike, na verdade é uma advertência. Você só leva um aviso e fala que nos próximos o seu canal vai ser punido, digamos assim. Depois disso, quando você toma o primeiro strike, que no caso é o meu caso, o canal vai ficar 90 dias em observação pra regularizar. E caso nada aconteça, nos 90 dias que vem, talvez, só talvez o strike saia. Porém, o canal fica banido por 7 dias. Eu não consigo postar, não consigo postar na comunidade, não consigo fazer nada. Depois disso, no strike 2, o canal vai ter 90 dias também pra se regularizar e tudo mais. Só que o canal vai ser banido por 14 dias. 14 dias sem postar, pra quem tem uma frequência de postar pelo menos 3 vídeos na semana, dói. Dói muito, tá? E aí, vem o tão terrível e temido strike 3. Que uma vez que você toma, simplesmente o canal vai ser banido permanentemente do YouTube. Tem como recorrer quando alguma coisa acontece. Só que se você só for contra as diretrizes mesmo, cometer algum tipo de erro ou coisa parecida, você simplesmente perde tudo. E imagina que merda, tá ligado? Você simplesmente perdeu o seu trabalho, sua fonte de renda, tudo. Deve ser desesperador. A apreensão que eu disse lá no começo, é porque em uma semana sem vídeo, o alcance corta mais do que a metade. E corta ainda mais quando você toma um strike. E isso aqui é o meu trabalho, e ser prejudicado é meio triste, tá ligado? Eu batalhei tanto pra conseguir fazer a view subir um pouquinho a mais, e saber que vai ser cortado é meio triste. E tudo indica que, de fato, eu vou tomar esse strike, e eu espero que eu em si não seja afetado. E que quando eu voltar, eu espero que vocês continuem me ajudando. E caso por algum motivo inexplicável, pelo amor de Deus, que não aconteça e eu não voltar, tem o Sanzinho e o Tio Sam Casos Criminais. Que são outros dois canais meus, que caso aconteça algo, é por lá que eu vou estar dando algum tipo de novidade ou coisa parecida. Só pelo amor de Deus, não acontece nada, mano, que meu canal fique salvo, mano, meu Deus. E como eu disse, é triste saber que, por falar coisas que o Mario fez e não eu, quem vai se prejudicar sou eu, e não ele de arcar com as consequências. Não do sentido que eu quero que ele se prejudique, não é isso, e não queiram isso, pelo amor de Deus, eu não quero que ele se ferre ou coisa parecida. Mas o que ele fez e o que ele faz de conversar com crianças, é mil vezes pior do que eu, que expus o que ele fez, sabe? E eu acho que vale ressaltar que eu entendo todos os problemas do Mario, e também eu sei que a culpa disso, além dele e tudo mais, a culpa é principalmente dos pais, por deixar ele livre, usando a internet, fazendo o que quiser, e também das pessoas que trollam ele, só que ele imediatamente deve sair da internet e procurar alguma ajuda psicológica, velho. Não é uma coisa normal e aceitável que a gente só tem que deixar acontecer, porque não, tá ligado? Tem vítimas. E ele em si tá sendo prejudicado também, tá tudo errado nessa história e as coisas têm que mudar. Mas ele dá um strike em mim, mostra que ciência de alguma coisa ele tem, porque dar strike não é fácil, tem que botar muita coisa pra encher muita coisa, e que talvez, só talvez, ele tenha algum tipo de noção de algumas coisas que ele faz, mas que talvez ele use o problema como desculpa pra algumas coisas. E assim ele acha que tem carta branca pra fazer o que quiser com crianças, tá ligado? E eu não quero que vocês vão atacar nem nada, eu só queria que de verdade ele fosse ajudado. E quem por algum acaso da vida tiver contato com algum familiar dele, amigo ou coisa parecida, entre em contato e explica toda a situação. E sério, velho, tirem ele da internet, porque vai chegar uma hora que o pior pode acontecer. E eu tentei avisar vocês. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio San, muito prazer, e muito obrigado por me escutar até aqui. E pra quem me conhece, eu acho que daqui uma semana a gente se vê. Eu de verdade espero que não, mas eu acredito que sim. Um até logo, e eu conto muito com vocês pra quando eu voltar. O Tio San, muito prazer.